Namastê BIT, você também, você tá legal, eu quero saber! E você viu que o Johnny Depp foi embora da Austrália depois que ameaçaram matar os seus cães? Pois é, pra você que adora o Johnny Depp, ele foi embora da Austrália. Mas o que ele tava fazendo aqui? Ele tava morando aqui? Mais ou menos, porque o Johnny Depp estava filmando Piratas do Caribe, que estava sendo gravado em Queensland. Estava não, continua sendo gravado, mas tá meio parado, porque tá tudo muito confuso. Olha que esse assunto é complicado, eu não sei direito qual é a minha opinião, mas eu vou te falar o que tá acontecendo e você chega a uma conclusão, tá? Pra você trazer qualquer tipo de animal, qualquer tipo de coisa aqui pra Austrália, é tudo muito complicado. Tem um milhão de exigências, tudo ele joga fora, tudo você tem que declarar. Primeira coisa que eu te falo, tá em dúvida, não sabe o que fazer, declara que você tá trazendo. Por exemplo, tem comida? Declara sim. Porque tem coisas que são consideradas, tem outras coisas que não são consideradas. Se você tá trazendo um animal, você não pode dizer que você não tá trazendo. Seja ele um animal morto, como o peixe, seja qualquer coisa, isso é animal, isso é comida, tudo junto, coloca tudo sim. Porque na dúvida, eles não vão poder te multar. Mas o que aconteceu com o Johnny Depp? Todo mundo sabe que é um ator milionário, que chegou aqui no seu próprio aviãozinho. E mesmo assim, alguma coisa muito estranha aconteceu, que os cãezinhos dele não passaram pela quarentena. O que é a quarentena? Se você traz qualquer tipo de animal aqui pra Austrália, esse animalzinho vai ficar parado 10 dias num lugar específico do governo, onde eles vão estudar um monte de coisas que eu não sei o que é, e depois de 10 dias eles liberam ou não. Na grande maioria das vezes liberam sim, porque afinal de contas você vai morar aqui, então não tem porquê ficar com o seu animalzinho pra sempre numa gaiola num órgão do governo, né? Só que os cãezinhos do Johnny Depp não passaram por esse tipo de fiscalização, o que tá causando um verdadeiro frisson na Austrália. Como assim? A Austrália que tem leis tão rígidas em função da quarentena e tudo mais, como é que esses animaizinhos não passaram por isso? Mas de qualquer forma, foi descoberto. E enquanto o Johnny Depp filmava, algumas pessoas tiraram fotos, acabaram mostrando um monte de coisa em vídeos da internet, revistas e por aí vai. E aí é claro que o governo quis saber como é que esses animaizinhos entraram na Austrália e não tem nenhum tipo de registro. Então pediram pro Johnny Depp deixar os animaizinhos em quarentena, e ele se recusou. Como ele se recusou, o governo australiano, mais especificamente uma pessoa, deixou claro que se não fosse passar pela quarentena, os animais teriam que ser sacrificados. E aí o Johnny Depp resolveu ir embora. Mas aí também eu vou abrir um parênteses que é o que eu acho. Leis foram feitas para serem respeitadas. Se você concorda com essa lei ou não, isso já é outra coisa. Mas a lei funciona assim pra todo mundo. Então, se você quiser vir pra cá, você tem que saber que seu animal vai passar pela quarentena. E por que que pra ele tem que ser especial? Não é especial nem pra rainha da Inglaterra. Por que que vai ser especial pro Johnny Depp? Ele é tão melhor do que qualquer outra pessoa? Eu não gosto dessa lei. Eu acho essa lei um absurdo, uma lei idiota. Mas essa lei existe não só aqui na Austrália. Mas aqui é uma das mais fortes, é uma das mais exigentes, uma das mais burocráticas, mais chatas. E ele tem que passar como qualquer outra pessoa, é o que eu penso. Como ele não aceitou, ele simplesmente pegou o avião e foi embora. Agora tá um disco que me diz, porque as pessoas não sabem se o filme vai ser cancelado aqui na Austrália, se o filme só vai ser atrasado, ninguém fala nada sobre isso, porque o assunto em questão agora é Johnny Depp, que não passou por todo um processo legal, que quis ser melhor do que as reis da Austrália e foi embora. Mas aí também existe uma coisa por trás disso tudo, dizendo que um líder do governo aproveitou dessa situação pra mudar o foco do que estava sendo falado na Austrália. Porque nesse período que eu tô gravando esse vídeo, a Austrália está estudando, está apresentando o novo budget pro ano seguinte. Então cada vez que a Austrália apresenta o budget, quanto que ela vai gastar, quanto que ela vai arrecadar, aquele monte de coisa, existe muita discussão e claro que muita gente não concorda com o budget. Mas agora, como esse político quis chamar toda a atenção pra isso, de certa forma o foco muda. Coisa típica que você já conhece no Brasil, né? Quer mudar o foco, fala de outra tragédia, fala de outro absurdo que as pessoas acabam esquecendo. Só que o tiro também saiu pela culatra, porque alguns jornais, revistas, rádios e alguns programas de televisão estão falando que esse político que ameaçou matar os cãezinhos do Johnny Depp é um aproveitador que quis chamar toda a atenção pra si. Bom, se esse é o fato ou não, isso já é outra coisa. Mas pra mim o fato mais importante é que, já que existe essa lei, a gente tem que aceitar, a gente tem que cumprir. Se não aceita, então vai protestar, vai fazer alguma coisa e vai tentar mudar. Mas enquanto não há protesto, enquanto ninguém falar nada, não tem o que mudar, não é mesmo? Agora, eu queria saber de você, o que você acha? Você acha que isso é um exagero absurdo da Austrália? Ou você acha que isso tem que ser feito sim? Porque afinal de contas, o que a Austrália fala é que, protegendo a entrada de animais, de qualquer flor, de qualquer coisa, ela vai estar protegendo a Austrália de pestes e coisas parecidas. Se bem que eu tenho uma visão totalmente à parte, porque eles não param pessoa por pessoa que entra na Austrália. Então é uma coisa meio randônica, eles param algumas pessoas e acabam abrindo as malas. Se essa pessoa tiver alguma coisa errada, vai ser multada, vão jogar tudo fora. Mas é aquelas pessoas que trouxeram coisas legais, que não declararam e que passaram. Como é que fica? A Austrália está sendo protegida? Bom, isso é outra coisa, isso é um assunto à parte, e por isso eu acho esse sistema meio falho. Mas é a lei da Austrália. E eu queria saber de você, o que você acha disso? Você acha que é exagero da Austrália? Ou você acha que está certo? E mais, já que essa lei existe, que você sabe que tem que passar por isso, você acha que o Johnny deve estar certo? Quando evitou que os cãezinhos dele passassem por todo esse processo e entrassem no país? Você acha que ele subornou alguém para conseguir fazer com que esses cãezinhos entrassem sem serem percebidos? Eu não sei. Inscreve aí porque eu quero muito saber a sua opinião. É isso. Não esquece de avaliar esse vídeo. Por favor, dá o like se você gostou, dá o dislike se você não gostou. Compartilhe. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva porque isso me ajuda e faz com que você saiba muito mais sobre mim e faz também com que outras pessoas saibam sobre os meus vídeos cada vez que você compartilha. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Beach. Tchau.